Estou ótimo! É, estou ótimo! Estou realmente ótimo! Muito bom dia! Bom dia, telespectadores da Primer TV, meus amigos, vocês que moram aqui na Grande Florianópolis, aqui em São José da Terra Firme, onde a nossa emissora tem os estúdios, você que mora também em Florianópolis, você que mora na Palhoça, você que mora em Santo Amado da Imperatriz, o governador Celso Ramos, você que mora, enfim, em qualquer parte do Brasil, porque a nossa emissora, a Primer TV, está ligada com o Brasil inteiro e toda Santa Catarina. É! Tem a TV Olet, tem a Primer TV, tem tantos aplicativos que você, outro dia desse, o Coronel Félix, lá de Brasília, estava assistindo o meu programa. Então, Coronel Félix, que foi comandante do B3BI, um grande abraço, um beijo no teu coração, querido. Está aí em Brasília, tranquilo, com a sua esposa, a Virgínia. Bom, então, depois do bom dia, eu quero dizer que o programa passado eu estava adoentado, só que agora eu não tenho mais nada, acabou tudo, eu estou ótimo, excelente, para frente e acabou. Acabou? Agora acabou. Agora acabou. Acabou?